A polícia militar, a polícia militar, ela acabou apreendendo uma grande quantidade de drogas, cigarro, dinheiro, em um caminhão. Olha, a imagem completa aí na tela pra você. A polícia militar do estado do Ceará prendeu na noite, no último domingo, dia 13, um caminhoneiro e o descarregador, né? O caminhoneiro e o ajudante. O caminhoneiro de 37 anos e o ajudante dele tinha 26 anos de idade. Ambos foram presos por tráfico de drogas interestadual, ou seja, entre estados, de um estado para o outro. O veículo, ele estava vindo, segundo informações do Piauí, olha só aí, olha a imagem aí na tela pra você. Vinha do Piauí e, através da inteligência, olha, a inteligência da polícia militar é uma coisa muito interessante, né? Eles já sabiam que estava acontecendo esse translado de drogas do Piauí pra cá e sabiam que esse caminhão iria passar em determinado trecho da CE-187. Iria entrar para o estado do Ceará exatamente pela cidade de Viçosa. E a polícia fez aquele cerco, né? E acabou colocando aí a mão nesses dois homens que vinham trazendo essa droga, cigarro, dinheiro aí também. A equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, ou CP Raio, tiveram essas informações de que esse caminhão estava vindo com essa droga e interceptaram o caminhão. Era por volta das 17h30, mais ou menos, né, do domingo, quando na rodovia CE-187, zona rural de Viçosa do Ceará, se depararam com o veículo que foi abordado e aí, quando foi feita ali uma revista, né, uma averiguação no veículo, encontraram essa droga. O veículo foi apreendido junto com a droga e os envolvidos, o motorista e o ajudante, foram levados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, trazidos pra cá, pra Tianguá, onde foram autuados no artigo 33 do Código Penal, né, que configura, portanto, o tráfico de drogas. E aí, tá aí mais um trabalho feito pela polícia militar que conseguiu colocar a mão nessa droga.